Música Na publicidade, o viral é um conteúdo que se espalha rapidamente pela web, atingindo milhões de internautas. O que muita gente não sabe é que o viral pode ser uma ferramenta poderosa de divulgação, mas que pode se transformar numa arma de defesa para o consumidor. Dá só uma olhada. E as pessoas me dão um branco assim. Você fica... De repente você chega, né? A gente está falando basicamente de mensagens que são tão interessantes ou surpreendentes ou inovadoras a ponto das pessoas simplesmente não conseguirem guardar aquela informação para elas e ter vontade de contar para todo mundo. Música Na era digital, o poder do boca a boca ganhou outro nome. Viral. Vídeos que se espalham rapidamente pela internet. Música Essa agência de publicidade trabalha há 11 anos com marketing viral e viu a ferramenta ganhar força no mercado publicitário. Hoje o que fala mais alto é o conteúdo. O liquidificador que promete não fazer barulho foi testado numa cena de stand-up comedy. Tipo malabarismo. Dá impressão que eles começaram fazendo isso, sabe onde? No semáforo. Aí um bar mesmo falou, pô, não, vamos para o bar que os bêbados que estão lá não atropelam a gente. Música Em cinco meses o vídeo alcançou mais de 100 mil visualizações. A ideia da empresa era medir o efeito do viral na rede. O que nos interessa foi a capacidade, possibilidade da abrangência no país inteiro. E assim nós conseguimos até brasileiros de todos os estados oriando a campanha. E se a internet é um espaço democrático, reclamar também vale. Você sabe o que é ficar 90 dias sem geladeira numa casa? É terrível. A ideia foi sua, Oswaldo? É, a ideia foi minha, mas assim, foi uma coisa muito, sabe, na hora assim. Eu falei, pô, eu preciso resolver esse problema, estou cansado, já tinha ligado para o Procon. Eu falei, hoje eu vou fazer uma coisa mais drástica, mais radical. A internet contou para o mundo o defeito da geladeira do Oswaldo. O vídeo se espalhou como um vírus pelas redes sociais e se tornou num único dia o mais visto no Brasil e o quarto no mundo. Depois de virar uma epidemia, o Oswaldo conseguiu ser ouvido pela empresa. Com certeza a nossa maior preocupação foi resolver o problema dele, que a gente rapidamente conseguiu resolver. Depois que identificou a causa raiz do problema, a gente treinou todos os nossos atendentes do nosso call center, a gente reforçou todos os processos críticos que existem dentro do nosso processo de atendimento na direção de garantir que isso não vai acontecer mais. A Daniele Argenton, de Concórdia, em Santa Catarina, também espalhou na web toda a sua insatisfação. Não me restasse o valor que eu paguei pelo automóvel, eu tive que financiar esse carro. A reclamação dela foi parar na justiça e a Daniele teve que tirar o site e as redes sociais do ar. Mas no fim da história, empresa e reclamante chegaram a um acordo. Perdendo, sendo prejudicada por essa situação. O poder de um viral é infinito. Enquanto está no ar, pode se tornar o sonho ou o pesadelo dos anunciantes. A internet é a democratização da comunicação. Eu acho que ela é uma nova tendência que não tem volta. E é bom para o ruim e para o bom também.